Vamos conhecer um pouco de Bento Gonçalves e suas vinícolas comigo? Em junho de 2021 e agosto de 2022, fizemos duas viagens para conhecer várias vinícolas da região, passando pelo Vale dos Vinhedos, Vale do Rio das Antas, Caminho de Pedras, entre outras regiões famosas próximas de Bento. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas das vinícolas que eu passei para você conseguir planejar a sua viagem de ir no turismo pela região, que está cada vez mais em alta do Brasil. Nossa primeira parada pelo Vale dos Vinhedos foi na Vinícola Miolo, uma das mais populares da região. O passeio começa pelos parreirais de demonstração, já que o plantio fica em frente à Vinícola e ao lado do famoso Hotel Espado Vinho. O maenólogo vai contando toda a história da Vinícola e te leva para conhecer a produção e o envelhecimento em uma sala muito incrível. A visita termina com uma degustação de quatro rótulos da casa para você conhecer um pouco mais dos vinhos da Miolo. Logo em seguida fomos na Cave de Pedra, uma vinícola muito linda com uma arquitetura medieval construída em pedra basal. Sua especialidade é a elaboração de espumantes pelo processo tradicional muito utilizado na França. A degustação da Cave de Pedra é feita ao longo do percurso da vinícola e vale muito a pena. Depois, para finalizar o dia, fomos na Lídio Carrara, já que as três vinícolas ficam lado a lado. Com uma recepção personalizada feita sempre por alguém da própria família, a experiência é uma degustação dos vinhos da vinícola feita na própria casa ou até mesmo em seu jardim super aconchegante. Quem nos atendeu foi a própria Dona Isabel, mulher do seu Lídio Carrara, que é um amor de pessoa. Na Lídio você vai conhecer a filosofia purista da vinícola, onde se tem a mínima intervenção para maximizar a naturalidade do vinho, como a colheita manual, a vinificação por parcelas, o não envelhecimento em madeira e também o não uso da filtração e sem correções enológicas. Eu falo que o negócio é familiar, olha isso. Olha que coisinha fofa que é isso aqui. Dona Isabel cuidando de tudo. Dá um tchau, Dona Isabel. No outro dia fomos para a Casa Valduga, que é uma das principais vinícolas não só de Bento Gonçalves, mas também de todo o Brasil. Começamos o tour pela vinícola conhecendo a produção e o maquinário, por aqui passam milhões de litros de vinhos por ano. Depois disso, passamos para o descanso dos vinhos e espumantes da vinícola. Em um ambiente muito atrativo para conhecer alguns vinhos, começamos a degustação de alguns rótulos da casa. No final, passamos pela área de envelhecimento dos vinhos, todos com um som ambiente, baixa luz e baixa temperatura. A visita é tão extensa que no final nós subimos em um mini ônibus puxado por um trator para voltar até o início da propriedade. E a partir de agora você vai ver a segunda parte do nosso vídeo, que foi filmada em 2022. Fala viajantes, começando aqui a nossa segunda temporada de vinhos e vinícolas aqui em Bento Gonçalves. Estamos aqui na Casa Perini, viemos no ano passado fazer várias vinícolas aqui e dessa vez vamos fazer outras vinícolas que não fizemos ano passado e que gostaríamos de ter feito. Então, estamos aqui na Casa Perini agora e vamos entrar para conhecer um pouco mais sobre como funciona aqui a fabricação deles e conheçam um pouco também da loja. Bora! A Casa Perini fica no município de Farroupilha, aproximadamente 40 minutos de Bento Gonçalves. Logo de cara encontramos o seu Benildo, fundador da vinícola, que sempre quando está por perto vai conversar com os turistas que estão conhecendo a sua propriedade. Vamos conhecer logo em seguida onde está localizado um dos plantios da Perini. E em seguida conhecemos o inovador processo de fermentação em tanques de nox, porém na horizontal. Depois passamos pelo maquinário da vinícola que estava parado, já que o dia que eu visitei era em um sábado. Por final, fomos em uma sala para assistir o vídeo sobre a história da vinícola e degustar alguns dos seus principais rótulos. Olha, eu sinto muito. Se existe uma pessoa no mundo que veio na Casa Perini e levou o seu Benildo no carro... São raros, é verdade. São raros, viu? Esse aqui é o fundador da Casa Perini. Se liga, cara. Se liga. Depois disso, fomos para Dalpizol, uma vinícola que está localizada na Rota Cantinas Históricas em Faria Lemos, distrito de Bento Gonçalves. A degustação é feita ao longo de um passeio muito lindo, cercado de animais e cheio de surpresas, já que é um verdadeiro museu a céu aberto com peças e máquinas antigas. Em um ambiente calmo como esse, tem um cemitério de garrafas. Essa aqui é uma tradição italiana que a Dalpizol continuou. Então, eles enterraram mais de 60 garrafas aqui, com vários tipos de safras e de uvas. E esse ano, eles vão abrir essa garrafa em uma cerimônia que vai ter aqui na própria vinícola. Muito legal. O passeio te leva para conhecer a Enoteca Dalpizol, onde está guardada uma coleção de vinhos da família desde 1978, em uma construção que antigamente era uma olaria. Ao lado, você consegue encontrar alguns objetos da época que fazem parte do museu da vinícola, como barricas e um trator que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Para de conhecer essa casinha do campo, aqui dentro da Dalpizol, aqui é onde o conselho da vinícola se reúne para tomar as melhores decisões aqui. Muito show. Vamos lá. Um dos pontos de parada da degustação é feita em uma casinha de campo muito linda, onde também são realizadas as reuniões da família, que vão te colocar em um clima bem europeu. Uma coisa muito legal daqui de Bento, caso você não queira conhecer as vinícolas de verdade, você pode vir para fazer um wine garden. Tem várias pessoas fazendo aqui. Se você simplesmente compra alguma tábua de quijos e vinhos, uma garrafa de vinho fica tomando por aqui. Há 30 minutos de Bento está Pinto Bandeira, que é reconhecida pelo terroir perfeito para a elaboração de espumantes únicos. Por isso, ela está prestes a obter a denominação de origem específica para espumantes, assim como o champanhe na França e o vinho do Porto, lá em Portugal. Nossa parada por lá foi na família Geisse, que possui um espaço gigantesco não só de plantio, mas também de estrutura para receber os seus visitantes. A degustação começa logo no início da visitação, passando pelos processos de fabricação, com uma ótima explicação do anólogo Lucas sobre o método tradicional, onde a levedura fica na garrafa até ser congelada e logo depois expelida. Eu mesmo fui convidado a fazer parte do processo de retirada da levedura congelada em uma garrafa para conhecer a fundo como funciona o processo, e foi muito incrível. Depois de uma longa conversa sobre o método, passamos pelos corredores da vinícola, onde estão descansando alguns vinhos da casa, e finalizamos com uma degustação harmonizada na loja. Na degustação foram servidos quatro rótulos, que harmonizavam completamente com queijos, fechando uma ótima experiência na família Geisse. Depois da Geisse, chegou a hora de conhecermos aqui a Dom Giovanni, que não é só uma vinícola, mas também é uma pousada, galera. Muito show, bora lá. Seis minutinhos da família Geisse, chegamos na Dom Giovanni, que também está na região de Pinto Bandeira. A visita na vinícola começa em sua loja, que também é o lugar onde é feita a degustação, mas antes, descemos pelo maquinário da vinícola para conhecer um pouco mais sobre o processo de produção, que é também um método tradicional. Logo após, fomos para a cave, que fica no subsolo da vinícola, e algumas categorias da visita, a degustação é feita direta na cave. Em um espaço muito conservado, eles guardam vários exemplos de sua história, com vários vinhos antigos de muitas décadas atrás. Uma coisa muito legal aqui, que aqui você consegue ver as uvas. Então, olha só. Um Taná, um Cabernet Franc, outro Taná aqui 2004, um Pinot Noir, olha só o Felipe Junta. Primeira vez que estou vendo assim. Mais um Pinot Noir 2005, e um 2008. Muito show. Na degustação foram servidos quatro rótulos da vinícola, e logo em seguida podemos conhecer o restaurante, com um belo jardim, para você tomar um vinho com sua turma, e descansar com um ambiente muito gostoso. Saímos dali, e fomos para o Wine Garden da Miolo, aquela primeira vinícola que eu mostrei para vocês, no início desse vídeo. Por já ter feito a degustação deles outras vezes, eu preferi ficar só no Wine Garden dessa vez, apreciando o pôr de sol, em um ambiente muito descontraído. O valor de entrada é R$ 45,00 por pessoa, que é revertido em consumação lá dentro. Ah, e uma dica, se você for no final de semana, chegue por volta das 16h30, para você tomar um vinho, e curtir o pôr do sol sem muitas filas. Todo mundo aqui esperando o pôr do sol, sentadinho, o pessoal traz até umas cobertas para cá, alguns já abusam mais, fazem até um churrasquinho ali, muito show. Existem outros Wine Gardens aí, espalhados por Bento Gonçalves, que certamente você vai encontrar na sua viagem. Aproveite eles. No outro dia, vamos conhecer a Cainelli, uma vinícola que fica no distrito de Tuiuti, em Bento Gonçalves. Sua loja fica dentro de uma casinha amarela, super aconchegante, construída em 1929. Na loja, funciona também a recepção, que é um ótimo lugar para você parar, para tomar um vinho da casa, e bater um papo com a família, que mandei todas as tradições italianas. Na parte de cima da loja, fica o Museu da Família Cainelli, com vários itens da família italiana, que residiu em Bento Gonçalves, após sua chegada no Brasil. Uma passada no museu, é reviver toda a história da família, com itens, assim como a preservação dos cômodos, camas e quadro de fotos. Após o museu, fomos conhecer o maquinário da vinícola Cainelli, e quem nos acompanhou, foi Roberto Cainelli Jr., enólogo da vinícola. Em um papo bem descontraído, podemos conhecer um pouco mais da produção, e experimentar a evolução dos vinhos da casa, desde o processo de filtragem até o envelhecimento. Pós visita na fábrica, na produção deles, paramos aqui na loja, e temos aqui uma degustação com queijos e vinhos, que eles prepararam para a gente. A degustação é uma das experiências vendidas para o enoturismo da vinícola, são cinco rótulos, cada um acompanhando com um queijo especial, para harmonizar com os vinhos. Uma enóloga nos apresenta os vinhos, e nos ajuda a ter uma experiência sensorial, explicando cada um dos rótulos. No site da vinícola, você consegue encontrar várias outras experiências, que valem muito a pena, como por exemplo, passeio no terroir de Tuk Tuk, piquenique, wine brunch, entre outros. Lembrando que vale muito a pena, você planejar a sua viagem, próximo a Vindima, que é a época especial de colheita, onde você vai encontrar, outras experiências inesquecíveis. Depois da Cainelli, fomos para a vinícola Saltom, que também fica no distrito de Tuiuti, em Bento Gonçalves. A vinícola é considerada uma das maiores produtoras de espumantes do Brasil, com mais de 100 anos de história. A Saltom foi fundada por imigrantes italianos, e oferece um menu de visita guiadas, e degustações aos seus turistas, podendo fazer um enoturismo com muita imersão ao mundo dos espumantes. Começamos visitando a linha de produção da fábrica, a única da América do Sul, onde você pode passar por um corredor suspenso, para ver todos os detalhes da produção de cima. Aqui são produzidas mais de 800 mil garrafas de espumantes por ano, e exportadas para 25 países. Após isso, fomos conhecer a cave dos espumantes, uma sala super moderna, onde conta todas as histórias dos espumantes da Saltom em uma timeline, mostrando todos os seus rótulos, principalmente os mais premiados. Nesse ambiente, temos mais uma degustação de um dos seus espumantes, e uma ótima explicação do método Charmant. Depois passamos em uma cave tradicional, onde ficam descansando os vinhos da Saltom, com vários tonéis de carvalho. E, falou em italianos, obviamente que terão tetos pintados. Em uma das últimas salas, você consegue acompanhar toda a história da Saltom, em pinturas incríveis, mostrando desde a abertura da vinícola, até os dias atuais. Depois disso, finalizamos a experiência, com uma degustação de vinhos diretamente na loja da Saltom. Então é isso, viajantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir no Instagram, no arroba StiflerMV, para acompanhar minhas viagens em tempo real, e também aprender tudo sobre milhas e cartões de crédito. Valeu! E aí E aí E aí